Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E pessoal, vamos The Aegis Defender de novo A gente já fez um gameplay aqui, na verdade a gente fez uma live né Aí jogamos um pouco, então essa aqui vai ser a segunda, contando com a live, essa vai ser o segundo gameplay deste Joguinho Deixa eu ver o que que tem aqui Algumas coisas pra comprar aqui, só que eu não tenho moedinha o suficiente, como vocês podem ver, ele só tem 46, então o que não vai dar Deixa eu ver aqui, cancela Come back soon Essa parte aqui a gente jogou no reino dos deuses Acho que dá pra cortar isso aqui Skip B, pular né, então vamos pular Deixa eu ver, eu acho que eu não consegui passar essa parte aqui da última vez Beleza, deixa eu lembrar dessa parte aqui Eita Vamos atingidos Ah não, essa parte que eu já passei da outra vez né Deixa eu ver se eu não esqueci o esquema aqui Não é pra você vir atrás de mim Não é pra você vir atrás de mim Left trigger Eu lembro que Nossa, até já esqueci a última vez o que que eu fiz pra passar aqui Eu lembro que ele ficava Agora eu não sei o que que eu fiz pra ele ficar Porque eu tenho que apertar os dois botões aqui né Então Bom, agora trocou de personagem Ai descobri aqui, de novo No wait No wait No wait No wait ele vai Agora a gente troca de personagem Agora deixa eu ver se ele vai vir né Aqui Agora Agora deixa eu ver aqui Consegui sem querer Na verdade ele tinha que estar dando instruções erradas Porque ele estava falando aqui O botão esquerdo O T esquerdo Eu estava apertando esquerdo Na verdade é o direito Por isso que eu estava confundindo aqui Deixa eu ver como Aqui eu armo uma bomba aqui Confirmar Ah tá Aqui tem outro Vou ter que fazer o mesmo esquema Primeiro vamos matar Os inimigos aqui Beleza Tem algumas coisinhas aqui também Para pegar Deixa eu ver se aqui pega Ah tá Vamos armar aqui uma bombinha Confirmar Beleza Aí ó É o direito Ele estava meio Me orientando para fazer com o esquerdo Aí agora ela chama Ele vem É isso aí Eita que o negócio ficou Ah tem que ser nas costas dele Então tá né Então tá Então tá Então tá E agora aqui como a gente vai Será que você vai armar uma bomba Aqui ele não Que boa ideia Mas que grande ideia Vamos lá Aqui ele diz aqui Diagonal mais X Diagonal mais X Ah tá Explicando aqui como Destruir a parede aqui Volta aí Volta aí Ó o tartaruga Matar ela Ah se segurar o botão Ele dá uma Dá uma caprichada melhor No tiro ali Cada caractere Tem sua única sub habilidades E passivos Bom Agora aqui eu não sei se Qual que é o caminho correto Se é por baixo Se é por cima Bom Vamos descer aqui Pra ver Ali tinha Rapaz Tinha um negocinho aqui Que eu esqueci de Quebrar Ah não Acho que aqui é só Pra pegar aquelas Acho que aqui Eu vou ter que trocar Vamos ver se é isso mesmo Bloco de defesa Ah rapaz Desperdicei um Agora não tem mais Acho que era só pra pegar aquelas Essas coisinhas aqui Será que se trocar ele não vai? Não Acabei desperdiçando um ali Sem querer Sem querer Montar umas coisinhas aqui Que eu não sei Pra que que serve Ah Repertar o Y Deixa eu ver aqui Picos de receita de armadilhas Combine duas bombas juntas Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ae garoto velho Ah Então essa daqui Na verdade são Objetos Aliados Vem pra cá Vem pra cá Vovôzinho Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não Vamos ver Aqui a gente vai ter que pular Ah e aí Quase que eu faço casada Bom Eu imagino que Ah Luco velho Então era O bicho ali Que quebrava a parede E agora Pra onde que a gente vai Tem dois caminhos Ei dúvida Cruel Ou dúvida Cruel Melhor a gente subir aqui Que fica mais fácil Atirar nele Daí não pega Nossa Vai demorar um ano Pra matar ele Eita Pai do céu O que que ele fez ali Liberou um filhote Bom Deixa ele lá Pegar o coraçãozinho Que derrubo Pérola Ah Aqui ó Pronto Isso aqui O que 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 é Parece que é um capacete Me parece Que é um capacete Olha ele Pra trás E olha Um Esperar que bicho Que é aquilo ali Beleza Então não é por ali Se não é por ali É por aqui Esse daqui Não mata de frente Acho que eu vou ter que Ir pela retaguarda dele Bom Nem precisava Também Me matar Só ir pra frente Mas enfim Ixi Rapaz E agora Ah tá Dá pra subir Lá em cima Beleza Ih Rapaz O que a gente faz Pra ir lá agora Color doors Only matching Color characters May enter Somente Os personagens Com a mesma cor Pode entrar Acho que o velhinho Pode Vamos ver aqui Ah moleque Velho Aê Puzzle Pode vir Vem 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 Não tá vindo Agora Será que eu tenho Que sair daqui Antes Ah tá Bom Deixa eu mudar Deixa eu ir com ela O vovôzinho Pode tá cansado Já Coitadinho E ela É nova Ainda Então Não tem Canseira Não tem Canseira Beleza As armadilhas Que são Nossos Aliados E vamos Continuando Continuando Olha só Que legal Bonito 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 Vamos ver Descemos Aqui Pra ver Vamos ver O que Que tem Acho que Aqui A Checkpoint O que Tá Desativado Que ele Tá Fomegando Tô Apertando Y Mas Não Tá Tô Apertando Y Mas Ih Rapaz Melhor Me ter Feito Isso Não Tchau 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 Hum. Espanha. Wait. Eish. Deu ruim. Ah, é típico do lugar aqui Vamos ver aqui Se eu me lembro Bom, aqui a gente pode colocar Ai, ai, ai Vamos trocar aqui Bloco de defesa Podemos pegar alguns recursos Bloco de defesa Será que ela não tem alguma coisa aqui Que dê pra Bomba Ah tá, eu posso armar bomba também Uma bomba aqui Isso já era Bom, coraçãozinho já Não vai ter como encher mais Nossa, cara Gente, esse lado aqui também Bloco, velho Tá se aproximando a onda Preciso armar um bombo aqui Beleza Então aqui a gente tem que esquematizar Porque aqui é mais ou menos como se fosse uma Torre de defesa Tem alguma coisa ali Deixa eu ver o que pode ser isso aqui Bom, por enquanto não tá aberto ainda Vamos ver É, não tem mais Aqui Aqui tem mais coisinhas Aqui pra gente pegar Inclusive a gente pode É, agora a gente vai ter que Meter bala neles aqui, né Agora tá pedindo pra construir Defesa Pra cá Descoraçãozinho Nem sei porque eu tô pegando Porque não Cadê onde Aqui mesmo Vou colocar uma bomba aqui então E aqui também Coloca Bom, gente Se a gente Destruir aqui Vamos ver É, só que não tem mais recursos agora Então tem dois Um amarelo E um azul Vamos ver Que vai sair daqui Deixa eu ver agora Beleza Agora ele vai cair aqui Tá E dá pra aproveitar aqui embaixo Bom, agora não tem mais recursos Ah, tem ali na verdade Só que Deixa eu ver aqui Ah, cara Essa agora não tem mais bomba Pra armar aqui Poderia armar uma bomba aqui E pegar ali Nossa, cara Marquei agora, hein Aquela bomba poderia ter estourado ela aqui Mas enfim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu posso Deixa eu ver Acho que eu posso até acelerar Deixa eu ver Ah, tem mais coisa aqui Olha só Ele abriu lá em cima Então vamos lá Amigos da floresta Ai, relíquia, né Lá Agora eu posso Pegar aqui Aí Lá os bichinhos Vem vindo já, hein Caramba, velho A bomba já deu uma salvada Caralho Uh, que apuro, rapaz Eu não posso Deixar ele chegar Aqui, né Você tá doido Puro dos bravos Aqui, mano Só que as bombas Me salvaram Beleza Agora vamos armar Mais bombas Aqui Armamos 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 Ixi Agora não tem Vamos pegar o da Peraí Bloco de defesa Será que dá pra construir aqui? Só que eu não sei Se Vamos armar uma Aqui Também Deixa eu ver aqui Seria bom Colocar uma Aí Porque eu acho que ele vai servir Para os dois, né Serve tanto por baixo Quanto por cima Eu acho Enquanto isso a gente pode Pegar mais coisas aqui Bom, que bom que ele avisa Que de onde que vai vir, né As flechinhas As flechinhas ali avisando Já facilita bastante Imagina se não avisasse De onde que ia vir Deixa eu armar mais bomba aqui Bom Ele vai cair aqui Deixa eu ver Vamos dar uma bomba aqui Para ver Ah, eu posso combinar Também a bomba, né Olha, ele virou armadilha Só que ele demora Um pouquinho Mas Ah, não deu, cara Ah, não Faltou Faltou recursos Aqui já era O filho da mãe Me desviou do negócio É, agora aqui Tá mais perigoso Deixa eu Proteger aqui Acho que vou ter que ir por trás dele Aê Agora tá vindo daqui também Beleza Agora vai vir de todos os lados Bom Ixi Já fiquei sem recursos É que tem que ser meio rápido aqui Bom, aqui eles vão cair Então eu posso Armar aqui E aqui a gente pode colocar Ah Hmm 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 Vamos ver Vou colocar mais um aqui É, faltou recurso agora Bom, agora tem que esperar Vem os inimigos Deixa eu pegar ela aqui Vem os inimigos Como que ele pulou isso aqui? Vem垢 lives Vem os inimigos Vem os inimigos Vem diz Tchau. 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 Deu boa. Parece que é o último deles. O que está causando essas bestas tornar tão agressivas? Olha, vovô, olhe, vovô, está fazendo alguma coisa, está acordando do modo de dormir. Fácil, humanos. Objetivo. Fácil. Classificado. Bom, parece que finalizamos mais uma jornada aqui, hein? Vamos ver. Vem aqui! Não! Não! Hum. Hum. Escute. Wow! Faster, humanos! Vamos! Deixa eu ver que estamos aqui na parte principal. Uh... Uh-huh. Bye! etcie de coberta, ok, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Beleza. Estão vendo aqui uma. Efetivo contra azul e inimigos amarelos. Inimigos amarelos e azuis. Esta torre atira três balas em um cone. Vou gastar 25 para comprar esta. Vamos lá então. Ah, a gente pode evoluir aqui. Ah, preciso de 20. 23, 38. Entendi. Então aqui é o lugar que a gente evolui nossas armadilhas. Pô, tem muitas armadilhas aqui. Imagino que a gente vai... Tem muito trabalho aqui para... Confirma. Vamos ver o que temos aqui. Aqui para comprar itens. Reparar. Aqui é 900. Ah, tem um arco e flecha aqui. 225. Aqui já tem uma arma a mais. Aqui é 900. Vou comprar o arco. Agora aqui a gente tem... Ah, entendi. Bom pessoal, é isso aí então. Fizemos aí um gameplayzinho de 40 minutos. E daqui a pouco voltamos com... Vamos ver se a gente consegue passar aqui o próximo no Cobos Objective. Beleza? Então por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.